Antes de iniciar o vídeo, quero desejar um Feliz Natal a todos os que assistem os vídeos do canal, atrasado, e um próspero ano novo. Bem-vindos ao seu canal Nerd Animal TV, e muito obrigado a meus primeiros mil inscritos, o caminho é árduo e sofrido, mas tenho certeza que chegarei lá. Hoje vamos falar sobre o maior peixe do mundo, o tubarão-baleia. O quê? Não sabiam que os tubarões pertencem à classe dos peixes? Pois são, o enorme tubarão-baleia, de nome científico Ricondon-tipus, é a maior espécie de peixe conhecida, além de ser o maior animal não cetáceo do mundo. Estudos sugerem que existe disformismo sexual entre espécie, por exemplo, os machos atingem tamanhos que variam entre 8 ou 9 metros de comprimento, já as fêmeas variam com tamanhos de 14 metros e meio, mas todavia, contudo, essa espécie de tubarão atingem tamanhos maiores, por exemplo, já foram encontrados e filmados indivíduos com 18 metros, o maior já registrado possuía 21 metros de comprimento. O fato é que os grandes tubarões-baleia são difíceis de medir com precisão, tanto na terra quanto na água. Algumas técnicas são usadas para medir o animal, como cordas com nós, porém essa técnica rudimentar pode apresentar imprecisões. Em 2011, a fotogrametria laser foi proposta para melhorar a precisão da medição na água. Um dos maiores que se tem notícia ficou preso em uma armadilha de pesca em 1919, na Tailândia. Esse enorme animal foi descrito por Hug MacCormick, porém o olho era pesado e grande demais para ser tirado da armadilha, e ademais. As medidas registradas não foram precisas, calcularam na época que esse tubarão tinha 15 metros e 43 toneladas. E você deve estar curioso em saber como um animal com tubarão no nome e com esse tamanho se alimenta? O tubarão-baleia é um animal filtrador, uma das três únicas espécies conhecidas de tubarões que se alimentam de filtros, junto com o tubarão-peregrino e o tubarão-boca-grande. Os tubarões-baleias alimentam-se de plâncton, incluindo copépodes, crio, ovas de peixe e larvas de caranguejo vermelho. Onde eles são encontrados? O tubarão-baleia é um animal migratório, habita todos os mares tropicais e temperados do planeta, também em águas costeiras e podem viver em mar aberto, mas não nas maiores profundidades dos oceanos, porém raramente mergulham a profundidades de 1.900 metros. Mas como são migratórios, geralmente vão atrás de alimentos, em águas costeiras das Ilhas Darwin, Quintana Roo, no México, Costa de Lingalu, na Austrália, província de Inhambanê, em Moçambique, no Golfo Pérsico e Golfo de Oman. No Brasil, ele é encontrado praticamente em toda a costa, porém são mais frequentemente avistados no arquipélago de São Pedro e São Paulo, no estado de Pernambuco. A espécie foi distinguida em abril de 1828 após o arpoamento de um indivíduo de 4,6 metros, na Baía da Mesa, África do Sul. O médico militar Andrew Smith, associado às tropas britânicas estacionadas na cidade do Cabo, descreveu-o no ano seguinte. Apesar de todo o seu tamanho, o tubarão-baleia não representa nenhum perigo para os humanos. São peixes dóceis e às vezes permitem que os nadadores peguem uma carona em sua cauda, embora essa prática seja desencorajada por cientistas de tubarões e conservacionistas, por causa da perturbação aos tubarões. As bocas do tubarão-baleia podem conter mais de 300 fileiras de dentes minúsculos e 20 almofadas de filtro que usa para filtrar a alimentação. Segundo estudos, podem viver entre 80 a 130 anos. Infelizmente, a espécie é considerada ameaçada pela União Internacional para a Conservação da Natureza devido aos impactos da pesca, colisões com navios, combinados com sua longa vida útil e maturação tardia. Em 98, as Filipinas proibiram qualquer tipo de pesca, venda, importação e exportação de tubarões-baleia para fins comerciais, seguidos pela Índia em maio de 2001 e Taiwan em maio de 2007. E aqui eu termino o vídeo sobre esse grande tubarão. Espero que tenham gostado. E deixem um like para fortalecer o canal. Eu agradeço pelos primeiros mil inscritos e espero vocês no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.